O momento. A Primeira Guerra Mundial serviu de inspiração para muita propaganda. Em alguns casos, contra o inimigo, noutros para fazer publicidade. O postal da Grande Guerra desta semana inclui recortes de anúncios que se inspiraram neste período conturbado da nossa história. Uma prova da capacidade imaginativa dos portugueses. Querido João Fernando, escreve-te este postal porque acho que vais achar graça a estas pequenas pérolas que fui encontrando enquanto leio nos jornais as notícias sobre a guerra. Sabes que acaba mesmo por saltar à vista como a tragédia que se bateu sobre a Europa foi utilizada para fazer publicidade. Para os que iam para a guerra, o exército torna-se potencial cliente. Chapéus há muitos e também cantis, espadas e suspensões de metal branco e de ferro e calado para todas as armas. Aos expedicionários oferecem-se camas de campanha, bidés e lençóis de borracha, malas de toda a sorte e preços sem competência. O que fará o expedicionário com o bidé, não sabemos. Felizmente há venda na casa da Rússia uma aliada. O mesmo não se pode dizer da loja da Rua da Palma 33, em que apesar de suecas as navalhas, a casa essa se anuncia como ex-alemã, não vale freguês a viar-se dentro da freguesia. É sabido que há águias e milhafres, mas a águia da Companhia de Seguros Mundial é francesa, napoleónica, igual à que figura no Museu de Louvre. Só ignorantes ou mal intencionados a podem confundir com a águia germânica. Como inimigos, também há mais do que um, onde o canhão mata os alemães, o alcatrão goiô promete eliminar os micróbios. A receita é tomá-lo a todas as refeições, a dose de uma colher de café por copo de água e a deus à tosse para um quito e outras maleitas. No top dos remédios está o orodonal, que sendo produto francês se bebe quase como champanhe. É o orodonal que os magalas querem e bebem nas trincheiras como aperitivo. Dá cabo do reumatismo, limpa o rim, evita as nevralgias e a ciática. E como a bebida engorda, que a ração não, este remédio também evita a obesidade. Só não dá cabo a dos alemães. O produto registrado é tão especial que é de exigir em cada frasco a etiqueta com a marca registrada Homem Atanasado. Não há nada como dar golpes abaixo da linha de cintura para ficar mesmo atanasado e isto por apenas 200 reis. A literatura da época lança As Amantes do Caizá, uma obra que permite revelações de cenas escandalosas sobre os amores do dito, com várias cocote da alta roda. A Paixão do Traidor é tema que chega também ao cinema. É no Condas que estreia o filme militar, em quatro atos e com dois quilómetros de paixão. Há cem anos a técnica da publicidade encaputada, já se usava, escondida por baixo do capote de um lindo poema, anuncia-se afinal a atenção para os gabões de Aveiro e as capas à lentejana, a célebre casa das tesouras, atenção, única casa com marquise e, claro está, tesouras. À venda em todas as terras de Portugal, neste país de ciclistas, o pneu só liga, o único que, por não conhecer obstáculos, é usado pelos exércitos aliados. É resumindo, o pneu dos pneus. Quem não tem pneus, vai à pata. O cliente é a República que lança anúncio para a compra extraordinária de solípedes para o exército. Trata-se de equídeos de quatro patas. Boas notícias para os animais, para além das éguas, quer-se machos castrados e completamente curados da dita intervenção. Há sempre quem faça negócio e com a guerra já se sabe. Vai alongar a correspondência, João Fernando, tem cá mais anúncios que te posso enviar se quiseres. Não sei se daqui a cem anos alguém acharei isto tão delicioso, mas quase que consigo ver o sorriso que farás no fim deste meu postal. Um abraço da tua cerveja.